Atenção Guaratube Região, o Mercado Renascer traz pra você uma série de ofertas imperdíveis. Costela Ponta 18,99 o quilo, Contrafilé com Osso 28,99 o quilo, Baleta Suína 12,49 o quilo, Frango Festivo Pioneiro 11,99 o quilo, Cerveja Kaiser Lata Dúzia 26,99, Caixa de Bombom Garoto 8,99 unidade, Batata Monalisa 1,99 o quilo, e entregamos gratuitamente em sua casa. Mercado Renascer é certeza de boas compras, na Rua Ivaí em Pissarras, ao lado das Torres.